E aí galera, beleza? Bem, com a conta bloqueada do Instagram por três dias, eu postei um vídeo da UEFA e eu não sabia que era da UEFA e sempre rola esses bloqueios assim. Uma pena, só volto na madrugada de 19 para o dia 20, desse mês agora, de novembro. Queria falar sobre a Argentina. É tanta coisa pra falar assim, é... Eu sei nem por onde começar, de tanta informação que eu quero passar assim, tanta opinião que eu quero dar, vamos lá. Vamos começar pelo processo. Ser em San Juan, a mil e poucos quilômetros de Buenos Aires, num estádio menor, numa cidade pior, com menos estrutura e tal, era óbvio que era proposital. E eu avisei que ia virar guerra e virou guerra. Por sorte, não saiu ninguém gravemente machucado. Por sorte, dois, o Brasil não revidou as pancadas que tomou e foram muitas pancadas que tomou. É absurdo o que acontece na Comebol, é grotesco o quanto o Brasil é feito de palhaço pela Comebol. E a Comebol é essa que ficou órfã e a gente deu abrigo na Copa América, contra tudo e contra todos. Pessoal, a gente tinha essa mídia nojenta, essa mídia asquerosa, essa mídia partidária que a gente tem no Brasil, que simplesmente fez de tudo pra atrapalhar. E ainda bem que não conseguiu. Por mais que a gente tenha perdido, a competição não tinha acontecido. Eu tinha certeza que seria assim, até porque eles fizeram essa pataquada aqui em São Paulo, no jogo passado. E é assim mesmo, eles fazem e ponto final. O que Otamendi bateu hoje, o que o Depô bateu hoje, todo mundo bateu, não tinha um lance de disputa, de enfrentamento, que não houvesse um bracinho a mais, uma perninha a mais, um puxão a mais. Isso foi um jogo inteiro, inteiro, inteiro. E a imagem que fica dessa selvageria é a cotovelada que o Rafinha tomou na boca, custou 5 pontos pro Brasil, desculpa, 5 pontos pro Rafinha na boca. Um VAR, que a culpa não é do VAR, repito, é do ser humano, que não tem caráter, é o mesmo árbitro que apitou a final da Copa América, aquele escandaloso roubo aqui no Maracanã. E hoje, de novo, tentaram de tudo pra ajudar a Argentina. Que tem um time bom, muito bom, competitivo, mas que é inacreditavelmente babado pelas pessoas da Globo, da transmissão, é patético, é asqueroso, eu tô me tentando falar palavrão por causa do YouTube. É de tudo quanto você possa imaginar de pior ver os caras babando o ovo da Argentina. A Argentina tem menos vitórias, a Argentina tem menos pontos, a Argentina tem mais gols sofridos, menos gols marcados, e eles encantam e a gente é burocrático. E aí, como é que explica? Tô falando de 12 jogos, tô falando de um jogo. Mas eles seguem sendo fofos, lindos. E meteram a porrada no Brasil, e a gente acha isso tudo muito legal, tranquilo. Pouca revolta, pouca cobrança, muito por culpa da CBF também, que, porra, tendo problema com o presidente direto, não consegue ter um líder que faça política, porque, infelizmente, é assim que funciona. A Comebol, a FIFA, são entidades que amam política, amam um jeitinho, e, mais uma vez, o que fizeram com o Brasil, é um escárnio que fazem com o Brasil aqui na América do Sul nos últimos anos. Um escárnio. Cara, sobre o jogo, obviamente o Neymar faz muita falta, o Casimiro também. O sistema defensivo do Brasil é de uma aula, assim, muito fora do tom, mérito dos jogadores e mérito da comissão técnica, que organiza a tal ponto de sermos tão firmes na zaga. Os laterais, já expliquei mais dez vezes, são laterais de tempo características mais fortes à marcação, e marcam muito bem, são do jogo. O Brasil se comportou muito bem, o jogo foi igual, o Brasil não foi melhor que a Argentina, o jogo foi igual, a Argentina não teve tanta criatividade, a gente teve um lado esquerdo com o Vini mais acionado, o Vini, por sinal, teve duas chances de fazer o gol. Na primeira, acho que ele tomou a decisão errada, na segunda, o Adão, acho que a polidinha no pé, podíamos ter vencido o jogo, tem a bola na trave do Fred também. Acho que no lance da carretilha, da lambreta do Vinícius, foi pênalti do Depô ali, dá pra dar tranquilamente. Bem, cara, a Argentina bateu o jogo todo, e pouco jogou, o Messi tem dificuldade nesses jogos mais fortes, mais competitivos, ele tem essa dificuldade, onde o clube dele não massacra o outro e empurra todo o time adversário pra trás, que ele consegue andar entre linhas muito curtas, ele tem esse dom de conseguir se movimentar em linhas muito achatadas, quando o jogo é muito físico, quando o jogo é ir de volta, assim, lá e cá, o Messi nos últimos anos infelizmente sente isso, já vi avisando isso há muito tempo, é um gênio, um dos maiores da história, mas a idade chega pra todo mundo e chegou pra ele, e ele tem tido dificuldade nesses jogos assim, tanto que no francês ele não conseguiu balançar a rede, não teve atuação tão bacana assim, na Champions contra o City também não fez um grande jogo, mas fez aquele gol que ficou marcado, importante pra ele, é um cara que eu admiro pra cacete, é um gigante, é um gigante, 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 mas ele tá muito longe de ser o Messi do que foi, não tem mais a força física que precisa, o Depô é um grande jogador, mas é o que ele fez hoje inacreditável, era pra ter sido expulso ele, Otamente pelo menos, o Brasil apanhou, igual criança quando faz besteira, na década de 80, minha década, apanhou, 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 o Brasil tentou jogar, acho que o Paquetá tá cada vez maior, Fred hoje fez a belíssima partida, o Fabinho também gostei, acho que o setor de criação não foi tão agudo, mas foi muito participativo, lutou muito, brigou muito, tem jogo que é assim, faltou criatividade, óbvio, o nosso principal homem tava fora, o cara que quebra essas linhas com o lançamento, com o drible, com a movimentação, mas o Brasil se comportou muito bem, sem sua principal referência, diria eu, que sem duas das suas principais referências, junto com Marquinhos e Alisson, Casimiro e Neymar, são as quatro, as quatro torres do Brasil, assim, e hoje duas delas não jogaram, Neymar e Casimiro, Casimiro suspenso, Neymar sentiu um incômodo na coxa, na doutora, desculpa, e como tem jogo importante do PSG pela Champions, foi poupado e tal, e foi, já até voltou, já foi cortado, já voltou pra Paris e tal, bem cara, o Brasil, eu dei uma ideia pro Tite, na coletiva, falei com ele sobre isso, de deixar aqui no Brasil, só uma seleção, com os jogadores brasileiros, e deixar a seleção lá fora, tem algumas brechas, tem algumas seleções que não jogam todos os jogos da FIFA, mesmo sendo na Europa, seleções africanas pra enfrentar, asiáticos, acho que o Brasil podia, nas próximas datas, nem trazer ninguém fora, o Brasil, até porque, sei lá, dos 23, minimamente 20 são da Europa, então, que o Brasil vá pra Europa, e que bote o time sub-25 aqui, sub-23, ou outros nomes que estejam no destaque, aqui, que como são técnicas de vida, que o Brasil fique lá, a gente ganha dois dias de treino, que o deslocamento é de uma hora, duas horas, não 11, 15 horas, como acontece às vezes, então o Brasil ganha em treino, ganha em preparação, ganha em diversidade de, 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 de adversários, então acho que o Brasil pode fazer isso, se dá o luxo de fazer já que está classificado, esquece isso aqui, isso aqui vai servir para lesionar os outros, para machucar os outros, como hoje foi feito lá na Argentina, fechando o jogo, acho que o Brasil, é, ganha casca com esses jogos assim, com, com jogos que claramente são feitos para prejudicar o Brasil, e, se comportou bem, eu senti falta de alguém dar uma chegada mais forte nos argentinos, mas eles souberam não chegar e passar sem lesão, então isso é que importa, vamos que vamos, torcendo muito para o Brasil, que o lado está tudo certo, se Deus quiser a gente do 2022, traz o Exxon, e a seleção se despede do ano, agora só em janeiro do ano que vem, aí fica a saudade, mas já lá a gente está de volta, com a seleção brasileira, beleza? Quem não me segue ainda lá na conta reserva, me segue lá, me segue no Ficlia também, deixa o teu like, segue o canal, se inscreve aí rapidinho, não custa nada e ajuda a gente para caramba, tá bom? Um beijo, tamo junto, Ficlia! Tchau! Tchau!